Música 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 História voltamente História voltamente Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É tudo seu Mas não me quer perder Meu coração é seu Não quero mais O meu filho Não vou sair daqui Aperto pra você Não quero só lembrar Não quero só demorar Não quero só demorar O meu filho Quero mergulhar Não quero só revelar Não quero só devorar Não quero só desviar Não quero só disruption Quero mergulhar Um e outro oceano O tempo libertou de mim Estou me abogando em ti Estou me abogando em ti Curioso oceano O tempo libertou de mim Estou me abogando em ti Estou me abogando em ti Curioso oceano O tempo libertou de mim Estou minha ponta a frente, estou minha ponta a frente Vamos lá, galera! Estou minha ponta a frente, estou minha ponta a frente Vamos lá, galera! Aplausos 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 Aplausos